O governador da Bahia, Rui Costa, esteve em Feira de Santana nesta quinta-feira 26, inaugurando uma série de obras, como a ampliação do reservatório do Tomba e aqui o novo centro de ressonância do Hospital Cléristo Andrade. Durante a entrevista, a TV Caldeirão questionou sobre as obras de pavimentação da Estrada de Jaguara e ele confirmou as palavras do secretário que vai sair a licitação agora no próximo 30 de maio. Se o secretário falou, vou desmentir, seu doido? Então nós vamos fazer Jaguara, como é o nome do outro? Ticuaro Sul, acessos. Jaguara, Ticuaro Sul e Bofim de Feira. Essas três nós vamos licitar. Se o secretário gravou a data do dia 30, quem sou eu para marcar outra data? Esse é um pacote de grandes obras que vem para a Feira de Santana. Sim, além de fazer entregas, nós fizemos novas ordens de serviço, ou seja, para iniciar novas obras, 17 milhões aqui para a ampliação dos leitos do Cléristo Andrade, requalificação, modernização dos outros leitos, construção de uma nova cozinha, de um novo refeitório, enfim, modernizando e ampliando o hospital. Também novas ordens de serviço para sistemas de água, para novas escolas. É um pacote de investimento, só no dia de hoje, mais de 300 milhões de reais em Feira de Santana. Então eu tenho orgulho de dizer que na história de Feira, nenhum governo, nenhum, fez mais do que o nosso. E o nosso aí inclua-se o meu e o do ex-governador Jacques Wagner. Então a obra aqui hoje da ampliação do reservatório do Tomba, ela vai atender a que áreas de Feira de Santana? Esse centro de reservação, ele atende todo o setor Tomba, um investimento de 45 milhões de reais. É a última etapa da macro distribuição de feira sendo entregue hoje. Nós entregamos no ano de 2016 o sistema de reservação norte, investimento de 58 milhões. Em 2018 nós entregamos o sistema de reservação leste, investimento de 35 milhões. E agora, por fim, nós resolvemos totalmente a macro distribuição de feira, com as subedutoras, adutoras de 1.000 até 200 milímetros de diâmetro, para resolver o problema total de feira e mais os cinco municípios do sistema integrado. Então aqui a gente tem hoje atendimento a cidade de Feira de Santana, Tanquinho, Santa Anópolis, Santa Bárbara, São Gonçalo do Campos. E com isso a gente resolve toda a macro distribuição não só de feira e da região. São investimentos de 150 milhões de reais, incluindo a primeira etapa da adutora de água tratada de Feira de Santana. Investimentos já realizados e concluídos. Nós estamos em andamento, a segunda etapa da obra, que é a adutora que vem de Pedra do Cavalo, da ETA de Feira de Santana. É uma adutora de 30 quilômetros de adutora. Nós já estamos com 81% da obra realizada, investimento de 143 milhões de reais. E, por fim, nós vamos licitar agora duas licitações em separado, uma de serviço e uma de material. As duas em separado, o investimento total de 73 milhões de reais, que é a ampliação da ETA de Feira de Santana. Mais 750 litros, resolvendo aí também a questão da produção de água de Feira de Santana. Com muito orgulho neste complexo, que eu vou chamar de complexo de saúde. E eu queria dizer, porque estamos num ano eleitoral. E, infelizmente, no ano eleitoral, muitas vezes, os candidatos e seus prepostos, ao invés de apresentar o que vão fazer, se dão ao trabalho de ficar plantando notícias falsas na imprensa. Críticas gratuitas e oportunistas e eleitoreiras. Então, eu quero começar apresentando. Aqui está o complexo de saúde que esse governo, que cuida de gente, e aí eu incluo esse governo meu e o de Vagra, construímos. O hospital da criança. A maternidade alta complexidade que ocupa um patamar, um andar no hospital da criança. A UPA, a Policlínica, o novo Cleroestandard, a nova ampliação que eu acabei de assinar de 20 milhões, que vai elevar em mais de 57 leitos, que vai requalificar outros tantos leitos, que vai construir uma nova cozinha e um novo refeitório, para atender melhor a todos que aí trabalham. Aqui está o nosso cartão de visita, o nosso jeito de cuidar de gente. Agora, eu gostaria de ser convidado, gostaria de ser convidado, para conhecer os complexos, uma unidade de saúde construída, depois de 20 anos de gestão por este município. Eu quero ser convidado para conhecer. Me convidem, que eu quero ir conhecer. Depois de 22 anos, que vocês administram essa cidade, me convidem, eu quero ir hoje, amanhã, domingo. Me convidem, que eu quero ir conhecer a maternidade de alta complexidade, com os ferrantes nascer da Prefeitura de Ferreira de Santana. Me convidem, que eu quero ir conhecer o Hospital Municipal de Ferreira de Santana. Me convidem, que eu quero ir conhecer qual foi o investimento que vocês fizeram para cuidar da saúde de Ferreira. E eu quero dizer, porque a TV, que é propriedade de um candidato, aqui na Bahia, hoje pela manhã, veio me perguntar sobre uma suposta lista de pessoas que morreram na regulação. E eu já liguei para a Procuradoria do Estado para interpelar judicialmente essa funcionária pública municipal que soltou uma nota falando dessa lista que eu vou pedir judicialmente que ela apresente a lista nominal das pessoas que elas se referem que morreram na fila de espera. E todos aqueles que forem para a imprensa falar mentira, calúnia, nós vamos interpelar judicialmente. Ela vai ter que apresentar a lista e eu vou acionar, já liguei para o Procurador do Estado, para acionar judicialmente que ela apresente a lista e que a TV Bahia, vou interpelar também a TV Bahia que hoje pela manhã me perguntou, para que apresente a lista nominal das pessoas. Chega de demagogia e de mentira. O meu colega está cobrindo lá e diz o seguinte, que o vice-governador João Leão disse que ele não tem saudade do grupo de Rui Costa e que a Semineto vai ganhar a eleição no primeiro turno. O senhor tem saudade de ele? Ele também não. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não, eu não vou usar retórica política. Essa também é uma diferença minha para eles. Que é a humanidade. Eu sou ser humano. Eu não estou na política para fazer politicagem. Eu não vou nesse momento pré-eleitoral fazer o mesmo jogo. Eu sou ser humano. Não vou fazer isso, não. Não farei isso, não. Em respeito à família dele, à idade dele e à minha história de vida e aos meus sentimentos, aos meus valores, eu não farei isso, não. e a minha irmã achou. E ela enviou para a médica. E a médica respondeu, eu não sei quantos anos, mas foi alguns anos depois de minha mãe morrer, muitos anos. A médica devolveu com a foto dela com minha mãe. E minha mãe não era nada. Não era filha de governador, filha de político, que nem político na época eu era. Era um ser humano, como qualquer um de nós. e a médica tinha foto com ela. Então, isso chama-se humanidade. Então, um ser humano desse merece o título de letras garrafais, médica, na expressão maior da palavra. Então, quando chega na polícia, as pessoas fazem isso, isso toca o coração de quem? Isso é o quê? Então, acha que está fazendo comigo? Se faz comigo, imagine com o eleitor que eles querem conquistar o voto. Se atrasa um momento do atendimento de uma pessoa que depois tem sua vida resgatada na regulação, alguns que fazem política pelo caminho errado da politicagem, quero criticar o governo que tem investido muito na saúde em Feira de Santana e também na Bahia. Por isso, antes de tudo, eu quero dizer e mandar um apelo e um recado aos meus colegas profissionais da área de saúde. Ali estão médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, o pessoal que faz a sepsia do centro cirúrgico, todos eles reunidos, que vamos continuar trabalhando sem olhar para a crítica, mas para olhar fundamentalmente para aquilo que nós juramos fazer, salvar a vida, independente daquelas pessoas que querem desqualificar o investimento na área de saúde. É claro que com o aumento da demanda, você tem cada vez mais de que ampliar. Mas é perguntar também, inclusive aqui em Feira de Santana, quais são os hospitais municipais de Feira e da Resolutividade. Eu não conheço, tenho a maternidade. Quero perguntar mais, o que é que o governo federal e o presidente da República investiu em saúde na Bahia? A Bahia tem, há 200 anos, dois hospitais federais, o hospital onde eu me formei, o hospital das clínicas, e a maternidade, Climério de Oliveira. Não tem nenhum outro hospital. Toda a instalação foi feita aqui com o recurso do governo do Estado da Bahia, gerenciado pelo governador Rui Costa e lá atrás para outros governadores.